Música Música É, tá, é, ali, né, direto, pronto Música 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 É aquele rio, né, João É aquele rio que a gente viu Que passa aqui Quanto dá, João, de onde a gente estava até aqui? Da... Não é? Não, não A gente só vê as lanterninhas do capacete Ah, é Ele tá quente, né? Pangas em outra caverna, é isso aí Vamos que vamos Caverna alagada Mais uma aventura do Pangas Bikers Caverna alagada Onde, gente? Onde, gente?